Música Festival Gastronômico 2019 na Cidade da Criança Estamos aqui com o Marcinho que é proprietário dos Sabores do Parque Já muito tradicional aqui há nove anos nesse local, um pouquinho mais talvez Fala um pouquinho do prato que vocês estão participando, o que ele compõe? Esse prato que a gente entrou no concurso é o filé de tilápia com queijo e batata frita A gente teve a ideia através do... como a gente é campeão de vendas em tilápia, né? A gente tentou inovar, trocar algo diferente e ver a ideia do espeto de tilápia E é um prato que está saindo muito bem, é um prato que é muito saboroso, inclusive, né? Então a gente colocou ele e está sendo um sucesso Aí entramos no concurso, pensa em ganhar, mas pensa em participar, né? O importante é divulgar e estamos aí, né? É, está para concorrer, né? Então acho que o mais importante é mostrar o trabalho de vocês na gastronomia prudentina, né? Com certeza, a ideia nossa é essa, né? Divulgar o prato, né? Através dessa... do... Do festival gastronômico, né? Do festival, né? E colocamos o prato, está sendo um sucesso, é uma novidade também, né? E estamos felizes com o prato Assim, para quem quer contactar vocês, tem um telefone de contato? Tem sim, a gente tem, além do Facebook, a gente tem o telefone, né? O WhatsApp é o normal Aqui é o 1899-668-4603 É isso aí, continuamos aqui na Cidade da Criança, no Festival Gastronômico 2019 A 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 Cidade da Criança, no Festival Gastronômico 2019 Obrigado.